Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jaque Santos e esse é o canal Conhecimento Vida Dinheiro. Todo dia eu tenho o hábito de olhar aqui nas notificações para ver o que tem e hoje eu vi aqui esse aviso, esperamos ouvir de você. Os seus comentários são muito importantes, ajudem-nos a melhorar sua experiência com a Shopee. Participe de nossa pesquisa agora. Recomendo fortemente que vocês acessem essa pesquisa e respondam. Quando você clica aqui, abre esse formulário perguntando para você qual que é a probabilidade de você recomendar a Shopee para sua família e amigos. E aí, por exemplo, se você escolher a nota 1, aqui vai pedir para você a principal razão por trás da classificação fornecida. Se você selecionar o 9 ou o 10, vai acontecer a mesma coisa. Se você tiver várias reclamações, não digo reclamações, várias sugestões de melhorias, recomendo fortemente que você perca aí 5 minutinhos do seu dia e preencha aqui o que você acha que a Shopee poderia melhorar. Porque o principal problema dos marketplaces é a falta de comunicação com o vendedor. Então, se eles mandaram essa pesquisa, então eu vou pensar de boa fé que eles estão bem intencionados. Então, como que eles vão saber o que está deixando o vendedor insatisfeito se o vendedor não se manifestar? Então, todas as suas coisas insatisfações ou aquelas coisas que você acha que poderia melhorar, ou se você só tem elogio também, aí vai de cada um. Deixe ali para que eles tenham conhecimento do que é necessário mudar. Eu fiz uma lista de pontuações. Eu vou deixar as minhas pontuações na descrição desse vídeo para você ver o que eu coloquei lá. E aí, se você concordar com algum ponto que eu coloquei, você copia e cola aqui, e depois adiciona alguma coisa a mais que você acha que seja necessário. E todo mundo que tiver alguma coisa a mais para adicionar também, se quiser deixar no comentário para ajudar todo mundo a lembrar do que é necessário e fazer uma lista enorme, porque se todo mundo falar sobre as mesmas coisas, eles vão dar mais atenção àquilo, concorda? Então, vamos agir de uma maneira unida para tentar fazer eles ouvirem aquilo que realmente está errado e precisando de uma atenção mais focada deles. Então, entre na página inicial da Shopee, veja aqui em notificações, acesse e responda essa pesquisa. Para a gente ver se o site vai realmente analisar e usar as informações que estão ali para tentar fazer algumas melhorias. Vamos tentar, né? Vamos fazer a nossa parte. Espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho